Salmos 91 Poderosa Oração Queridos irmãos, estamos na corrente de oração do meio-dia. Momento de parar para falar com o nosso Deus. Vamos à leitura do Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que o nosso Deus nos proteja à nossa frente, atrás, à esquerda, à direita, no alto e no mais profundo. Que o sangue de Jesus cubra toda a nossa família. Estamos na corrente de oração do meio-dia do Salmos 91. O agir de Deus se faz presente em nossas vidas. Deus transforma as nossas vidas, os nossos pensamentos, o nosso agir, cuida de nós, nos protege e nos guarda. Saiba separar a voz que fala no seu ouvido, repreenda a voz do inimigo e exalte a voz do Espírito Santo. Se incline para as coisas de Deus e não mais para a voz da carne, do mundo, da ilusão, da armadilha, do perigo que leva as pessoas para a escuridão. Jamais tire seu tempo para estar na presença da carne. Lute com todas as suas forças para dedicar seu tempo para as coisas de Deus, do Espírito Santo. Não deixe as vontades da sua carne controlar a sua mente, a sua vida. Não deixe que a vontade da carne mande em você. Lute com todas as forças para derrotar a vontade da carne, pois a vontade da carne não é o desejo de Deus sobre a minha e a sua vida. A voz da carne destrói sua vida, destrói famílias, destrói casamentos que tinham tudo para continuar bem, mas a vontade da carne falou mais alto e depois se perde o controle da vida, dos sentimentos, e vem a tristeza, a depressão, a amargura, os conflitos, as lutas, e se a pessoa não correr para os braços de Deus, o final pode não ser bom. Por isso, corra para os braços de Deus, peça socorro, peça misericórdia, diga que você o ama, que ele é o seu único salvador e que você depende de Deus para prosseguir na vida. E fazendo a leitura do Salmos 91 pelo menos uma vez ao dia, se possível aqui conosco na corrente do meio-dia, Deus vai tocar no seu coração, na sua mente e irá tomar a frente de sua vida, de sua casa, de sua família, passará a te blindar e você passará a sentir a presença de Deus no seu dia a dia. Vamos dar sete vezes glórias a Deus. glórias a Deus, 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 glórias a Deus. Vamos agora na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, diga amém, aleluia, glórias a Deus. Irmãos e irmãs, compartilhe esta oração do Salmos 91, enviando para o grupo de família e de amigos no WhatsApp. precisamos ganhar vidas para Jesus, precisamos ganhar almas para Jesus. Que Deus esteja contigo, cuidando de você, da tua casa, da tua família, dos teus filhos, dos teus animaizinhos, que Deus cubra você com o teu manto sagrado. Coloque um basta, irmão e irmã, na sua própria vontade. Coloque um basta na vontade da sua carne. Volte para Jesus e para as coisas de Deus. Ore antes de qualquer decisão. Não deixe que os pensamentos que chegam na sua mente e no seu coração tomem frente na sua vida. Ore sempre antes. Fale sempre antes com Deus. Se alguém te falar ou você sentir que você não precisa orar, repreenda, peça a sabedoria de Deus e entenda que essas palavras não estão vindo do Espírito Santo e sim da sua carne. Então, repreenda, diga para você mesmo ou para você mesma, eu vou orar, vou falar com o meu Deus porque é Ele quem cuida de mim, é Ele quem manda na minha vida, é Ele quem dirige os meus caminhos, é Ele quem está à minha frente, porque a minha vida pertence a Deus, a minha alma pertence a Deus. Irmão, irmã, fique todos os dias conosco na corrente do meio-dia dos Salmos 91. Levante sua voz, o seu clamor e peça para Deus cuidar de você todos os dias da tua vida. Permaneça na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo e que o muro de fogo esteja ao nosso redor, repreendendo, destruindo toda a seta do inimigo, toda a maldição, toda a inveja, toda a oração contrária. Senhor Jesus, obrigado por este momento, obrigado por ouvir a nossa corrente de oração. Senhor Jesus, nos cuida, nos proteja, nos mantenha debaixo de tuas asas. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de ti, clamando o teu nome, pedindo o teu socorro, a tua misericórdia. Irmãos e irmãs, Deus está conosco, Deus está segurando nas nossas mãos, em nome de Jesus, glórias a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus está segurando, 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 Legenda Adriana Zanotto